A outra aí galera, 4310 aí na nossa frente Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix Bom galera, que eu acho que é um forte bastante inscrito Muito obrigado mesmo e vamos embora para mais um vídeo aí de OMC2 Bom rapaziada, estamos aqui no mapa Carrão City Vamos hoje estar fazendo a linha aí 4310 galera Saindo aqui da estação Itaquera com destino ao terminal Parque Dom Pedro, beleza? Estamos aqui com o Mondego Olha só para você ver o tanto de gente que já está para embarcar nosso ônibus A gente está com esse ônibus aqui, o carro 33460 Tranquilo? Ecofrota Aí sim, vamos estar abrindo a porta aqui para a galera estar entrando aí dentro do ônibus E senão daqui a pouco a galera vai começar a me xingar aqui Então agora são exatamente galera 7 horas e 27 minutos de sexta-feira Já estamos aí com atraso de 7 minutos A gente vai estar pegando a Rádio Oeste Até que vai rapidinho Então é isso aí galera, se vocês curtiram o vídeo Não esquece de deixar aquele joinha maroto, beleza? Que isso aí é muito importante mesmo para avaliação dos nossos vídeos Beleza, embarcou todo mundo Vamos estar saindo aqui então A rapaziada já está conversando até umas horas dentro do busão Os créditos do ônibus e do mapa galera Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo E o download vai estar disponível para vocês aí também Beleza Beleza Essa linha aqui ela praticamente ela pega a Rádio Oeste todinha galera É uma linha que vai demorar mais ou menos em torno de 20 a 25 minutos Depende né do trânsito da Rádio Oeste Depende muito Poxa, a galera está ali para pegar o busão de trás Serete Essa aqui cara é uma das linhas bem movimentadas de Itaquera Bem movimentada mesmo Sem contar galera que é um ônibus atrás do outro Na vida real É um atrás do outro Nessa linha 4310 Olá É a Rádio Oeste Até que está tranquila né cara Para uma sexta-feira Está de boa aqui viu A Rádio Oeste Vamos estar entrando aqui na estação do metrô Rapaziada É tipo uma baldeação né Que os ônibus faz Aqui em Itaquera Subindo aqui já é o estádio do Corinthians Lá em cima lá é o estádio do Corinthians Aí sim hein Lá em cima lá é o estádio do Corinthians Lá em cima do Corinthians O ônibus tá perfeito né rapaziada, tá muito top mesmo o ônibus cara, toda hora eu vou pra poder passar de marcha eu esqueço que o ônibus é automático cara, olha o carinha como é que vai em cima do banco, ah tiozinha essa barbinha sua aí. Nossa cara, até que o semáforo dos hoje tá a favor de nós hein, aí sim hein. Diminuímos o tempo aí para 5 minutos de atraso, olha lá o semáforo acabou de abrir aqui ó, o semáforo do MS tinha que ser desse jeito cara, porque senão a gente fica muito tempo parado galera, muito tempo mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou ligar o GPS rapaziada, só pra gente poder tá vendo que estação que a gente tá passando, beleza? A gente tá nesse exato momento na estação Arthur Alvim, então a gente fica sabendo aí o nome das estações aí, fica mais fácil. E aí E aí E aí E aí E aí Ninguém se mexeu ali Ninguém ia descer Nem descer e nem subir Quando eu ouvi o barulho Agora sim fez o barulho do sinal Agora sim der o sinal Alô Olá Ari Olá tudo bem? Olá Olá Tchau, tchau. Tchau, tchau. O único problema do mapa do OMSI, não do mapa do OMSI, é isso aí, cara. Olá, tudo bem? Olá. É isso aí, galera. Se estiver gostando de vídeo do OMSI, deixa aquele likezinho maroto para fortalecer os próximos vídeos aí do canal, beleza, rapaziada? Só lembrando que hoje à noite sai vídeo novo aí para vocês aí, de mais um mod muito top de Eurotrux 1002, beleza? Para quem curte Eurotrux aí, então fica ligado aí no canal, que à noite vai sair um vídeo bem maneiro para vocês aí, rapaziada. Estamos aqui na Rádio ao Leste. Esse trecho aqui deixa bastante gente, cara. Olha o McDonald's aí, rapaziada. Vamos parar para comer um lanche? Tá travada doida, meio tropenha. Tô vendo o barulho de sinal, mas tô vendo ninguém descendo, cara. Até agora não vi ninguém. O pessoal tá meio bugando aí. Eita, bicho piruleta. Esse cara é meio doido, cara. Ele se dá sete já entra, tá ligado? Esse cara é meio doido, meu. Dá uma brecada com tudo ali, eu já machuco os passageiros aí. Quem tá errado sou eu, né? Olha o outro aí, galera. 4310 aí na nossa frente, ó. Estão passando do 4310 aí também. No IMC podia ter... É, ultrapassagem, cara. Seria muito maneiro, galera, se tivesse ultrapassagem, cara. Nós faz a ultrapassagem, mas eu digo os boot, né? Ia ficar bem top mesmo. É, ultrapassagem, cara. É, ultrapassagem, cara. Metrô Carrão. É, ultrapassagem, cara. É, ultrapassagem, cara. É, ultrapassagem, cara. Próxima parada, metrô Tatuapé. Ufa. Caraca, meu. A Rádio Oeste é grande, hein, rapaziada? Você é louco, cara. Tanto no jogo e tanto na vida real, meu. É bem grandona mesmo. E aí estamos aí com 17 minutos já de gravação. E a gente ainda continua na Rádio Oeste. É, se eu não me engano, tem mais uns 2, 3 pontos ainda à frente. É, creio que é. Se o metrô tá puto a pé, eu acho que deve ser isso mesmo. Acho que a gente entra no metrô agora. Muito top mesmo. A Rádio Oeste é grande, hein, rapaziada? Ó, o pôr do sol já aparecendo, galera. Já tá amanhecendo o dia aí. É bonito demais, né, cara, o pôr do sol, cara. Gosto demais, cara. Muito top. Estamos chegando aqui no metrô Belém. Vai chegando aqui, o FPS cai muito, galera. Nossa, cai demais, cara. Travaram até a catraca ali, meu. Daqui a pouco eu vou olhar quem foi que travou a catraca aí. Agora o problema é que eu não sei qual que é o nosso lugar. É o nosso ponto, cara. Deixa eu ver. Ó, terminal parque dão pedra. Era esse ponto aqui. Travaram a catraca aí. Só não sei quem foi. Aí, agora, destravou. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Agora eu fiz uma burrada agora, entrei sem ver. Ali vai ser um acidente, hein? Resolve muita coisa, não. Tchau. 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 Já estamos chegando então, rapaziada. Estamos chegando aí perto do terminal Parque Dom Pedro. Tchau. 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 São muito ônibus também nessa linha 4310, cara. São muito ônibus mesmo. Estamos chegando aí, galera. Chegamos até um pouquinho adiantado agora no ponto final. Olha, quase que a gente bate, hein, cara. Faltou pouco. E olha só pra você ver, galera. Surpresa. Uma mulher dirigindo o busão. Aí sim, rapaziada. Então, galera, vou ficando por aqui, então. Eu espero que vocês curtiram o vídeo aí. Se vocês curtiram, deixa aquele joinha maroto, beleza? Compartilha com os amigos aí, que é muito importante mesmo. E desculpa, galera, pelo lag aí do jogo, tá? Que aí acaba sendo um pouquinho pesado demais o mapa. Beleza, rapaziada? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço todo escrito. Meu muito obrigado mesmo. Até um próximo vídeo. Valeu, falou, fui!